Passando aqui pra mostrar pra vocês como eu faço a gota de orvalho na flor. Lembrando, meninas, que quando eu utilizo uma cor pra fazer a flor, vai ser a mesma cor que eu vou usar pra fazer a gota. Nas folhas também da mesma forma. Se eu usar o verde pistache pra fazer a folha, eu vou usar ele pra fazer a gota também. Então, vamos lá, meninas. Eu vou mostrar pra vocês como faz, porque eu postei as fotos das garrafas esses dias no grupo. E as meninas me pediram muito, me perguntaram muito como que eu fazia a gota, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra essa flor, eu utilizei esse azul aqui, ó. O azul turquesa. Azul turquesa da PVA. E o branco também PVA. Tá, gente? Então, eu vou usar, ó. Vou utilizar o azul turquesa. Vou mostrar pra vocês. Esse pincel que eu tô usando é um pincel que eu comprei numa loja de cosméticos. Ele é o 00. E ele não tem nome de marca, não, tá, gente? Ele foi bem baratinho. Vou fazer, meninas, vou pegar aqui um pouco da tinta azul. Vou fazer a gota bem aqui. Deixa eu mostrar melhor aqui. Vou fazer, meninas, uma meia lua. Uma meia lua. Aí, volto aqui na tinta e vou fazer uma meia lua embaixo também. Aí, agora, eu vou aumentar essa parte inferior aqui. Essa parte de baixo eu vou dar uma aumentada. E a de cima vai continuar fininha. Tipo assim, pra parecer que é a sombra da gota. Pra ver, ó. Dei uma aumentada. Eu faço tudo com o pincel filete, tá? Tem gente que faz gota de outras formas, usando o pincel de carga dupla. Carga dupla. Mas eu prefiro fazer com filete. É, agora, meninas, eu aqui, eu fiz uma pequena misturinha. Aqui, ó, com o mesmo azul. O azul turquesa e o branco. Fiz uma pequena misturinha só pra dar uma clareada. Eu vou pegar essa misturinha aqui e vou dar tipo uma esfumaçada aqui no meio da gota. Deixar a câmera focar. Aqui, nessa parte aqui da gota, eu vou vir com essa misturinha. E vou fazer isso aqui, ó. Dar uma... Deixa eu pôr uma esfumaçada aqui. Ficar dessa forma. Agora, gente, eu vou utilizar somente o branco. O branco puro. E vou trocar de pincel. Eu vou usar um pincel... Esse pincel aqui da Make On. Ou não. Esse pincel da Relomine, gente. Perdão. Relomine. Do kit Relomine, tá? Esse pincel aqui. Venho aqui no branco, ó. E vou fazer... Deixa focar. Não quer focar? Eu vou vir fazendo aqui, ó. Uma... Pequeno risquinho aqui nessa parte aqui da gota. E aqui, com essa parte mesmo do pincel, eu posso vir aqui no branco. E fazer um pequeno... Pinguinho aqui em cima. E é isso, gente. A gota é dessa forma que eu faço. Vai ficar dessa forma aí a gota, tá, gente? Então, espero que ajude. E que vocês gostem do vídeo. Beijos. Meninas, quem quiser se inscrever no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube. Ele é... O meu nome é Diene Labato, no YouTube. Só que os vídeos não são das garrafas, tá? Os vídeos são de adesivos artesionais que eu faço. E eu posto passo a passo lá para as meninas que estão querendo aprender. Então, quem quiser dar uma olhadinha também, eu posso enviar o link para vocês aí. Na descrição do vídeo, quem tiver interesse. Beijos.